A vitória já é tua, ame ao Senhor de toda alma e coração, procurando andar e prosperar pela senda da verdade, onde há santidade e honestidade. Enfrente tuas lutas, provas e tentações, como um legítimo filho de Deus, caminhando de cabeça erguida, nunca duvidando de que teu Pai Celestial, todos os dias, sempre te preparará o melhor. Seja obediente à santa Palavra de Deus e confie nos direcionamentos que ela dará a cada um dos teus passos. Espere com paciência, não procure por atalhos. E ao final de cada episódio da história de tua vida, tudo dará certo para você, pois se o teu pastor prometeu conduzir-te até o término da jornada, ele cumprirá com o seu trato, pois é fiel aos seus preceitos e promessas. Não faça como muitos que se dizem cristãos estão fazendo por aí, trocando as riquezas que a graça tem pelas misérias e podridões deste mundo enganador. Não se apegue aos vícios, aos falatórios profanos, aos prazeres carnais ou a quaisquer tipos de paixões que têm a missão de roubar-te a beleza, o vigor e a vida de tua alma. Realmente, se olharmos para o contexto das coisas que nos rodeiam, das limitações que temos, concluiremos que não é fácil cumprirmos com retidão o nosso papel de servos e servas de Deus. No entanto, se entregarmos nossa vida e nossos caminhos ao Senhor Jesus, ele rogará ao Pai por nós e lá dos céus dos céus, do trono celeste, nos virá sabedoria e desta forma venceremos o inimigo de nossas almas e jamais negaremos ou renegaremos a grandeza e o poder de Deus em nossas vidas, obtendo deste modo toda a condição para servirmos ao nosso Criador da maneira que Ele merece. Filho do Altíssimo, nunca desista de teus combates e pelejas. A vitória, a vitória já é tua, pois teu inimigo, contemplando tua fé excelente, já fugiu, correu e essa guerra já perdeu. A vitória, a vitória já perdeu. A vitória já perdoa. Amém.